Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Biossegurança e Ergonomia. Dando sequência, então, aos nossos estudos, vamos falar sobre as normas regulamentadoras do trabalho, conhecida como NR, que pela portaria número 3.214, de 1978, Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, atualmente, Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, as NR são relativas à segurança e medicina do trabalho e são de observância obrigatória, seja numa empresa privada, seja numa empresa pública, e tem que respeitar essas normas regulamentadoras. Portanto, toda empresa que possui empregado que está sob a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, a empresa precisa cumprir essas normas. O não cumprimento pode causar problemas trabalhistas. Então, dessa forma, as NRs são importantíssimas para regir a ordem do trabalho em termos de legislação brasileira. Então, quando a gente pensa na área da saúde, cursos como educação física, como a nutrição, como a enfermagem, medicina, fisioterapia, nós temos normas que são bastante estudadas, ou, pelo menos dentro desses cursos, elas são mais estudadas do que outras. Nós temos hoje, como vocês podem ver, 36 normas regulamentadoras, das quais 35 normas estão em vigor. Nós temos, por exemplo, a NR número 5, que fala sobre a SIPA. Nós temos a NR 6, que fala de equipamento de proteção individual. Nós temos, por exemplo, a NR 7, que fala sobre programas de controle médico e saúde ocupacional. Então, antes, por exemplo, de um empregado assumir um posto de trabalho em uma empresa, ele precisa fazer exames, por exemplo, admissionais. Nós temos a NR 15, que fala sobre trabalho insalubre. A NR 16, que fala sobre trabalho perigoso, atividades e operações perigosas. A NR 26, que fala sobre sinalização de segurança, aquelas plaquinhas que todo mundo já deve ter visto sobre as sinalizações de perigo, aviso, riscos. E também, por exemplo, a NR 32, que fala sobre a segurança e saúde no trabalho em ambientes da área da saúde. Então, nós temos diversas, diversas normas regulamentadoras. Mas quando a gente remete para os cursos da área da saúde, nós temos, então, essas que são mais discutidas do que outras. E a NR 17, que é a NR da ergonomia. A NR que está em vigor, pessoal, que não está em vigor, nós temos aí o registro profissional do técnico de segurança do trabalho, que é a NR 27. Então, essa, por caráter de curiosidade, ela já não está mais em vigor. E uma específica, muito estudada, então, na área da saúde, nos nossos cursos da saúde, é a NR 17. Uma norma regulamentadora que possui o título de ergonomia. Ou seja, existe uma NR específica que trata somente da ergonomia. E essa NR, ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Então, trabalho confortável, seguro e eficiente. Então, a NR vai falar na sua extensão, na sua legislação, sobre adequação de postos de trabalho, por exemplo. Uma empresa que adquire uma simples cadeira, uma simples cadeira, que o trabalhador senta, precisa sentar para fazer os seus trabalhos, precisa estar ergonomicamente adequada para que o trabalho seja eficiente, para o trabalho seja seguro e confortável. Entre outras situações, como análise postural, educação postural, movimentos, transporte de cargas, manuseio de objetos, de ferramentas, tudo isso dependendo da situação, obviamente, situação laboral. Então, precisa passar até por um treinamento em algumas situações, antes de acontecer o trabalho propriamente dito. A NR17, assim como todas as outras NRs, é muito cobrada em concursos públicos, em provas importantes de cargos federais, de cargos estaduais, de cargos municipais. Então, as normas regulamentadoras são fundamentais para o estudo da ergonomia. E nós temos também a questão das condições ambientais, né? E vamos falar sobre as NBRs também, as normas brasileiras. É muito comum as pessoas confundirem NBR com NR. Então, vamos lá. Quais são as diferenças principais que existem entre elas? A NR, pessoal, é uma norma regulamentadora. Ou seja, ela é obrigatória por legislação, por lei brasileira. Quem faz as NRs, quem elabora as NRs, é um órgão público, o Ministério de Trabalho e Emprego, o MTE. Ponto final, certo? Então, as empresas precisam cumpri-las e os trabalhadores também têm que cumpri-las. Agora, a NBR é uma norma brasileira. Quem faz essas normas brasileiras? Quem executa essas normas brasileiras? Quem elabora? É a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma empresa privada sem fins lucrativos. Então, além de ser uma empresa privada, que ao contrário do MTE, que é uma empresa pública, as NBRs não são obrigatórias em uma primeira instância. Mas muitas normas regulamentadoras, muitas questões trabalhistas, colocam as NBRs como obrigatórias. Ou seja, que as empresas devem cumpri-las, por isso, então, se tornam obrigatórias. Só se a legislação obrigar a ser obrigatória, ok? Então, a NBR, a priori, não é obrigatória. Todas as NBRs são registradas, como, por exemplo, as que vocês estão vendo aqui, a 10.152, que vai falar sobre o ajuste do ruído para inúmeros ambientes de trabalho, como, por exemplo, sala de aula, biblioteca, escritório, reuniões, sala de cirurgias, entre inúmeras características de trabalho. Tem literatura, inclusive, que a NR15 fala, por exemplo, pessoal, que até 80 decibéis é tolerável. Mas a NBR, ela fala que o nível aceitável, junto à NR17, fala que é 65 decibéis. Então, vai depender, claro, das características do trabalhador, outras condições de ambiente de trabalho, e assim por diante. Nós temos também, por exemplo, o índice de temperatura efetiva, que vai entre 20 e 23 graus. Então, abaixo disso ou acima disso, a priori, é anti-ergonômico. Nós temos também a velocidade do ar, que não pode ser superior a 0,75 metros por segundo, e a umidade relativa do ar, que não deve ser inferior a 40%. Mas é importante falar que, dependendo da especificidade do trabalho, quantidade de pessoas no ambiente, e até mesmo as roupas utilizadas, essa temperatura aqui, ela pode sofrer uma certa oscilação. Isso nós vamos ver mais para frente na aula de clima. Então, como vocês podem perceber, por exemplo, pela velocidade do ar, quem nunca passou por isso? Muitas vezes, a velocidade que sai do ar condicionado, por exemplo, está muito alta, que pega diretamente no trabalhador, que causa aquele frio, aquele enregelamento na pele. Então, nós temos que tomar bastante cuidado ao fiscalizar essas condições ambientais que estão de acordo com a NR17. Está ok, pessoal? Então, nós adiante vamos falar mais sobre isso quando nós especificarmos as condições ambientais. Iluminação, ruído e também clima. Está ok? E para fechar, então, a nossa aula, tem a perguntinha do Tio Moa. Então, olha só a perguntinha para que vocês possam resolver e, na próxima aula, a gente resolve juntos. A NR17 determina que o mobiliário do ambiente de trabalho, para trabalhos manuais sentados, ou que tenham de ser feitos em pé, deve atender, entre outros requisitos, como dois pontos. Então, como eu falei no início da aula, a NR17 também trabalha com ajustes de mobiliários para trabalho sentado, para trabalho em pé, ok? E nós temos aqui, então, cinco alternativas, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, em que uma delas está correta e as outras quatro estão incorretas. Então, essa perguntinha, para que vocês possam resolver uma pergunta que pode ser abordada em uma avaliação no futuro, ok? E, na próxima aula, eu começo resolvendo essa questão, mostrando a alternativa correta para vocês e vamos dar sequência com as condições ambientais, certo? Principalmente ruído, iluminação e clima. Ok, pessoal? Então, resolva essa questão e tragam as dúvidas, caso tenham, para a sala de aula, ok? Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.